Não é MC não, caralho? É DJ? É só teto? Teto tipo da minha casa? Tá. Hoje tem teto, tem piso, tem tudo. Estou presente na T-Choice, a maior matinê de funk do Brasil. Vem cá, jogador. Fala que você tá aí esperando pra ser entrevistado, né? É, pô. O que você quer? Ah, eu quero beijar menina, né, Zé? Beijar menina. Ele quer beijar menina. E pode? Lógico, né? Você se acha um cara atraente? Não. Não? Não. E como é que você quer beijar alguém? Dá uma voltinha, uma voltinha, vai. Mão no joelho. Não. Sei não, Zé. É a dancinha do TikTok. Hã? É a dancinha do TikTok. Pera. Nossa, horrível, horrível. Canta uma música, canta uma música. Que música, velho. Estou tentando te ajudar. Você tem que ser bom em alguma coisa. Eu não sou o cantor também, não. Você é bom em quem, então? Nada. Então não tem como pegar ninguém. Pera aí. Vem cá, vem cá, jogador. Você está bom? Bom, eu sei. Como é que você está? Óbvio, eu venho. Pera aí, pera aí, senhor. Não, vem cá. Calma, fica tranquilo. Sem camisa, por quê? Eu estava de camisa de time, a segurança foi lá, me barrou. Não pode, né? Meliante, né? Camisa de time. Camisa de time, pode? Não. O que você acha desse rapaz? Feio pra cara. Não, calma. Pega na mão dele, pega na mão dele. Pega na mão dele. Pô, mas que isso? Você está doido, né? Gente, que preconceito é esse? Pega na mão do rapaz. Não, não. Você está doido. Eu não estou falando para você beijar ele, não. Mas não quero pegar na mão dele também, não. Só toca na mão do cara. Não, mas que que é isso? Tá bom, assim, tá bom. Se fosse uma mulher, tocaria na mão? Também não. Não? Estou casado. Cadê sua namorada? Está em casa. Faz a declaração de amor para ela, então. E você? E aí, já decidiu? Você é bom em quê? Jogar a bola. Então joga a bola aí, deixa eu ver. Joga a bola aí agora. Aí. Tem cabimento o negócio dele? É por isso que o Brasil está cheio de homens solteiros que não sabem fazer nada. Quer mandar um beijo para alguém? Não. Não? Não. Nossa senhora, meu Deus. Vem cá, jogador. Vem cá. Você está liberado, viu? Obrigado. Fala aí, e você é quem? Túlio. E você? Gabriel. Estão juntos há quanto tempo aí? Ah. A declaração não chegou. Ele não chegou, né? Conheceu agora? Não. Já conheço tem um tempo. É longa data, né? É. Relacionamento antigo. Não, nós dois é casado. Oi? Nós dois é casado. Quanto tempo já? Eu? Não, vocês dois. Não. Nós dois mesmo. Pô, eu sei que estou falando, ué. Não, eu não. Sou casado com minha mulher, ele é casado com a dele. Ah, tá. Tem que explicar, que senão a galera não entende. Vem cá, tudo bem? Tudo. Fala seu nome. Maria Fernanda. Vamos mostrar o seu look. Dá uma voltinha, vai. Veio de onde? Ribeirão das Neves Rossi. Não, Ribeirão das Neves não. Vamos falar outro lugar. Vamos falar assim. Vem dessa barça, gente. Faz cara de Patricinha, vai. O que você acha daquela moça ali, ó? Linda. Linda, vem linda, vem. Vem, vamos mostrar o look dela. Veio de onde? Betim. Betim, Betim? Betim. Beijo, Betim. O que você acha dessa moça? Linda. Os homens aí, estão devagar ou não? Estão não. Não, tá legal, né? Tá. Tá bem rápido. Bem rápido? Faz de conta que você é os meninos que estão aí. E ela é você. Como é que eles estão chegando, vai? Você namora? Ah, eu sou obrigada a falar que namoro, né? Ah, gente. Como é que os meninos estão chegando em você? Me dão um beijinho. É assim? Eu sei. Mas isso tá ruim, né? Mas isso é feio. A maioria que é feio. Como os meninos deveriam enxergar em você, vai? Oi, princesa, tudo bem? Quais seriam as condições de você me dar um beijo? Pronto. Não mudou muito, né? Não, mas é melhor. É melhor assim? É melhor. Um homem. Tem um homem aí? Vem cá. Aí, fala seu nome. Fica aqui, fica aqui. Sinta bom. Você tá muito assanhado, viu? Pergunta o nome da moça. Como é que seu nome é, moça? Wendy. Pergunta o nome da outra moça. Como é que seu nome é, moça? Maria Fernanda. Bom, o que você achou? Qual das duas você achou mais bonita? As duas são lindas, né? Não, você só pode escolher uma. Olha aqui. Ó, aí. Você vai estar sendo deselegante. Gostou de você, né? Gostou. É, pena que você não gostou dele, né? Gostei. Gostou, mas não tem nada a ver, né? Tipo, não pode, né? Não pode. E você, gostou dele? Não. Não, né? Não gostou de mim. Não gostou de você, você não gostou dele, né? Pois é. Gostei, mano. Mas ele pediu pra me escolher, entendeu? Aí. Então, fica com ela, uai. Se ela quiser, eu quero, aí. E se ela quiser? Eu também quero, aí. Você falou que não gostou dela. Eu falei que eu gostei dela, mas ela disse que não gostou de mim, entendeu? E ela, você gostou. E quem gostou de você foi ela, e aí? Gostei, não. Não? Não. Posso passar um cantado aí pra ela? Pode, vai, pega na mão dela. Capricha, jogador, capricha. Você é rara, vai ter que... Fica aqui, fica aqui assistindo. Fica aqui, vai. Capricha. Eu não sou traficante, mas arrumarei a guerra fácil pela sua boca. Foi boa, né? Foi boa. Merece um selinho, não? Não, agora não. Agora não, né? Agora não. Tá. Bem feito. Vai, agora eu vou falar com quem? Eu também não sei. Seu nome? Ah, não. Duda, Duda. Achei que gostei o garoto. Não, vamos começar de novo, né? Vou falar com quem agora? Duda. Duda de onde? De BH, ó. Duda de BH. O que você veio fazer aí hoje, Duda? Ah, eu venho curtir o show, né? Primeira vez. Vem cá, vem cá, vem cá. O que você está arrumando aí? Ele é bem aqui, jogador. Vem comigo aqui. Fala seu nome. Menor BH. Agora o quê? Menor BH. Ó, Menor BH. Duda que mora em BH. É. Tem tudo a ver, né? O que você acha desse rapaz? Dá uma voltinha, vai. Dá uma voltinha. O que você acha desse rapaz? Mas só que eu estou tentando achar um desde o início da festa. O quê? Tentando achar um que eu peguei sexta desde o início da festa. Que eu sei que ele está... Esquece isso, que passou, passou. E com certeza o que você pegou já está com outra. Relaxa. O que tem pra hoje é o... Como é que você é nome mesmo? Menor BH. O que tem pra hoje é o Menor BH. E aí? Já que não tem ninguém, vai Menor BH, né? Pega na mão da Duda. Olhe nos olhos da Duda. E fale uma coisa bem bonita pra ela. Tá certo. Repete comigo. Duda? Duda. Eu sei que eu não sou o cara que você pegou na sexta. Eu sei que eu não sou o cara que você pegou na sexta. Mas hoje é domingo. Mas hoje é domingo. Ou você me pega. Ou você me pega. Ou eu pego você. Ou eu pego você. O que você escolhe? O que você escolhe? Não, agora não. Duda. Duda. Duda, você está prestando atenção? Estou. E você, Duda? Duda. Você trouxe colher? Você trouxe colher. Oi? Você trouxe colher? Não. Porque eu estou te dando sopa. Porque eu estou te dando sopa. Tá, tá. Boa. Merece? Beijinho, beijinho. Aêêê. Ô gente, peraí, peraí, você é briga ou é beijo? Você é briga, né? Você beija correndo assim? Eu não. Ela? Ela sabe já não? Fala aqui, fala aqui. Não, peraí, ela sabe ou não? Mais ou menos. Diretamente de onde? De BH, Valorizão, Palmeiras. Palmeiras, Palmeiras não tem mundial. Já ouviu essa piadinha? Não. Tá, mas não tem nada a ver, né? Já, já. Já ou não? Já. Você é galo ou cruzeiro? Sou cruzeirense. Cruzeirense, né? Isso é bom, eu quero saber o seguinte, por que você veio na The Choice? Aí, pra curtir. Curtir. Ver os cantores. Ver os cantores. Pessoal. E pra pegar alguém? Ah, né? Vai que... Oi. Arruma pra mim aí. Como assim arruma uma pra mim? Uma menina pra gente? Uma pra cada um? Fica aqui os dois, fica aqui os dois. Calma, calma, aqui do ladinho, aqui. Calma aí. Vem cá, vocês dois. Vem cá, vem cá. Fala seu nome. Matheus. Matheus de onde? Daqui mesmo. Daqui BH mesmo, né? É, lógico. Perto do bairro Palmeiras? Sei lá que bairro é esse. É, bairro Palmeiras, é perto, né? É. E você, o seu nome, fala. Ingrid. Pergunta o nome da moça. Qual que é o seu nome? Ingrid. Mas que deselegante, nem pegou na mão da moça. Deixa de ser deselegante. Pega na mão da moça. Só achei que não vim, acho que é. Tô afim, não. Mas como assim? Vem cá, fica aqui. Pega na mão da moça. Pergunta o nome dela. Qual que é o seu nome? Ingrid. João, João. João, abra o seu coração e mostra como é que se faz, João. Gosto de chocolate? Gosto. Deixa eu ser seu garoto. Essa é boa. Beija, beija. Beija, beija, beija. Aê! Foi bom, né? Representou, né? O homem do futuro. O homem. É o mais brabo. O mais brabo. Me segue no Instagram. Sigo. Não, é pra você pedir. Me segue no Instagram. Arroba bruxo e trem, hein, rapaziada? É o homem.